Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes e resolvi a questão número 17 para o órgão do CRF São Paulo 2013 de nível médio, Banca Instituto Quadrics. Ana executa uma tarefa oito vezes mais rápido que Beatriz. Ambas trabalharam juntas por quatro horas e, depois desse período, Beatriz saiu e Ana terminou toda a tarefa em mais de duas horas. Em quanto tempo Beatriz executaria a tarefa se trabalhasse sozinha? Então, aqui nós temos o seguinte, quando você tem as duas, a Ana mais a Beatriz, trabalhando juntas, você tem aqui que elas trabalham juntas por quatro horas. Agora, imagina que a Beatriz saia nessas quatro horas, ficaria só a Ana. Com certeza, ela não gastaria só quatro horas para fazer esse serviço, ela gastaria mais que quatro horas. Porém, você tem outro detalhe na questão, que a Ana é oito vezes mais rápida que a Beatriz. Então, a Ana seria oito, a Beatriz seria um, equivalente a Ana ser equivalente a oito pessoas e a Beatriz só a uma. Isso estaria proporcional a quatro horas, enquanto só a Ana, que seria o oito, está proporcional a um valor x. Com certeza, esse valor x vai subir. Você diminuindo a quantidade de pessoas ou a velocidade da sua execução da tarefa, ela vai diminuir. Então, aqui você vai ter, ajustando aqui, nove está para quatro, oito está para x. Só que essa regra de três, ela não é direta, você não vai multiplicar cruzado. Você vai multiplicar assim, oito vezes x é igual a nove vezes quatro. Senão, não vai aumentar, não. Você vai ver que vai dar um número menor. Então, você vai ter 36 dividido por oito, vai dar 4,5. 4,5 horas. Então, se a Ana trabalhasse sozinha, seria 4,5 horas. Aí, ele diz o seguinte, depois desse período, Beatriz saiu. E a Ana terminou toda a tarefa em mais duas horas. Então, se a Ana tivesse trabalhado sozinha no primeiro momento, ela não gastaria as quatro horas. Ela gastaria 4,5 horas. No segundo momento, ela ficou só e gastou mais duas horas. Totalizou 6,5 horas, que equivale a 6 horas e 30 minutos. Aí, a questão pede em quanto tempo Beatriz executaria a tarefa sozinha? Na verdade, aqui, para que fique correta, teria que ser a Ana. Em quanto tempo Ana? E seria a letra D. Então, se fosse a Beatriz, como a Ana é oito vezes mais rápida que Beatriz, Beatriz é oito vezes mais lenta. Ela gastaria oito vezes, esse valor seria oito vezes 6 horas e 30 minutos para poder ela fazer a mesma tarefa sozinha. Se eu não me engano, isso aqui vai dar 52 horas. E vocês dão uma conferida. Então, pessoal, essa foi a questão 17. É uma questão que deveria ter sido anulada, mas ela é bem interessante. Tem um grau de dificuldade já acentuado. E é uma das características que a banca gosta de cobrar. Questões com um nível bem expressivo. Tanto, independente do conteúdo. Eu sou o professor Tiago. Espero que você tenha compreendido que essa questão te ajude nos seus estudos. Vejo você na próxima resolução. Tchau. Tchau.